Essa bandeira verde, lá vem a luz vermelha, lá vem a luz vermelha, lá vem a luz vermelha, lá vem a largada do grande prêmio do Brasil, não pintou, demorou, vermelha, vai pintar, vem a verde, vamos Senna, larga bem Senna, escapou ele na ponta, lá atrás e fica, mancha o briga com ele, Senna escapou ele na ponta. Quais são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada, tendo trama reservado no final desta prova, o Senna, a Senna, avisa, a ponta, aí vai ele, aí vem Senna, puxa de um lado, acelera, Puxa para a direita, está chovendo, as gotas caem ali, na câmara, colocada no carro de Senna, são poucas turmas para o final, ele vai deixando misto, vai no capricho Senna, vai para quebrar mais um tabu, vai para a 28ª vitória, aí vem Senna, Senna, de ponta a ponta, de ponta no grande prêmio do Brasil, fica de pé a torcida, as bandeiras começam a se agitar, a quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Vidalgo, Senna vai apontar, Patrese está perto, mas ele vai apontar, aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna, depois desta curva, aponta Senna, vem para a reta, vai para a vitória, Mihaly Vidalgo, Ayrton, 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 Oceano, Ryan Scalteira, Ele vai para a vinha, Напрagundo, Ayrton, 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 Uppmageil J попaram a ... Márton, a árton,xe Praetano, Ayrton, Ayrton, E otherwise E as conduzницы Alv Любbly. Obrigado.